É só putaria braba pra tu ir pra tua me Quando tu vai na piroca eu sei que tu se esquece Eu sei que tu se esquece Imbica, imbica, imbica xereca na pique Imbica, imbica, imbica xereca na pique Imbica, imbica, imbica xereca na pique Vai imbicando, imbicando, imbicando que a pique vai entrando Imbica, imbicando, imbicando que a pique vai entrando Imbica, imbica, imbica xereca na pique Imbica, imbica, imbica xereca na pique Magrinha do bucetão, bucetão, bucetão Paguinha do bucetão Me deixou hipnotizado Eu não sei se eu empurro na chota Eu não sei se eu empurro na chota Eu não sei se eu empurro na chota Naufragou na minha piroca e foi remando por caralho Ela saiu em cima da piroca e vai deslizando Vai deslizando, vai deslizando Força um balizaco Vai deslizando, vai deslizando Vai deslizando, força um balizinho É só putaria braba pra tu ir pra tua vida Quando tu vai na piroca eu sei que tu se exige Eu sei que tu se exige Imbica, 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 xereca na pique Imbica, 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 xereca na pique Imbica, 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 xereca na pique Vai imbicando, imbicando, imbicando Que a pique vai entrando Vai imbicando, imbicando, imbicando Que a pique vai entrando Imbica, 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 xereca na pique Imbica, 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 xereca na pique Magrinha do bucetão Bucetão, bucetão Paquinha do bucetão Me deixou hipnotizado Eu não sei se eu empurro na chota Eu não sei se eu empurro na chota Eu não sei se eu empurro na chota Naufragou na minha piroca e foi remando Por caralho, ela saiu em cima da piroca E vai deslizando, vai deslizando Vai deslizando, vai deslizando A força é um balizaco Vai deslizando, vai deslizando Vai deslizando, vai deslizando A força é um balizaco